Próximo é Marcos Ribeiro dos Santos de São Paulo trazendo ao bar Halifax Pullman Número 14 na competição E lembrando, logo após a cerimônia de premiação desta prova, show com Daniel Vieira em banda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assumindo a segunda posição na prova, o experiente Marcos Ribeiro dos Santos de São Paulo trazendo ao bar Halifax Pullman 65 segundos, 63 centésimos, sem faltas A liderança Itaéria está quando enfrenta as marchas 58.87, sem faltas e representando o Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL Tchau, tchau.